Música Fala pessoal, eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro Cinema E o vídeo de hoje, pessoal, mais um box aqui pro canal O que eu trago pra vocês aqui hoje é isso aqui ó As Aventuras de Sherlock Holmes Aqui ó, são três livros Com as melhores histórias de Sherlock Holmes em três volumes Caiu aqui meu estilete, deixa eu abrir aqui já pra vocês Eu já tenho um vídeo no canal Um outro box de livros do Sherlock Holmes Inclusive é o vídeo que mais tem livros aqui no canal Obrigado a todos vocês que já assistiram Acho que já deve estar... Talvez quando esse vídeo aqui for no ar O outro vídeo do um box deve ter ultrapassado os quatro mil views E é bem bacana isso É... Isso aqui eu comprei nas... Deixa eu ver se eu lembro Acho que foi nas americanas que eu comprei Paguei R$16,00, R$16,90, alguma coisa assim Ó, abri aqui Aqui traz um desenho de uma lupa Aqui tá Deixa eu abrir aqui pra vocês Tirar aqui os livros Caixinha Básica, normal Deixa eu deixar aqui do lado E aqui está Ó Mais três livros Aqui o volume 1, né As Aventuras de Sherlock Holmes Volume 1 Aqui o volume 2 E aqui o volume 3 E bom pessoal, então está aqui Três livros do Sherlock Holmes Como eu disse, eu já fiz um vídeo com outro unboxing no canal Onde eu mostro pra vocês a obra completa do Sherlock Holmes E pelo que eu entendi quando eu comprei esse livro aqui Eu não vi muitas especificações dele Mas é que aqui nesses três livros tem as melhores histórias Ou seja, são as mesmas histórias que tem já naquela obra completa do Sherlock Holmes Depois eu vou ver certinho se é isso mesmo Eu ainda não terminei de ler aquela série ainda com as obras completas do Sherlock Holmes Eu estou no segundo livro quando estou gravando esse vídeo Quando se vir, não sei ainda quando eu vou soltar esse vídeo, né Então talvez quando eu soltar esse vídeo já possa ter terminado o segundo livro Começar do terceiro Ou já no último livro, que são quatro livros, né Mas hoje quando eu estou gravando esse vídeo Eu já estou no segundo livro daquela obra completa do Sherlock Holmes Então está aqui mais um unboxing para o canal Com mais três livros do Sherlock Holmes Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse unboxing Se vocês gostaram, cliquem em curtir E compartilhem com a galera aí, divulgando o canal, beleza Eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Falou!